Música Senhoras e senhores, saudações! Estamos começando mais um BDM, bastidores da mecânica! E hoje temos duas Hilopes fazendo revisão, uma troca de óleo normal e filtros e uma revisão mais pesada. O cliente reclamou de trepidação no pedal de freio. Vamos ali olhar o que está acontecendo com elas. Aqui, essa revisão que o cliente reclamou de trepidação no pedal de freio. Ele mora em outra cidade e fez o serviço lá. E trouxe o carro aqui porque ele pegou um voo e deixou o carro aqui. E voltará em alguns dias. Em alguns dias. Ele fez o freio lá para viajar, mas o freio não ficou legal. Pode ver que o disco de freio está bem espesso. A espessura dele está normal. Não precisa nem medir que ele foi trocado realmente. A partilha também. Só que está empenado. E eu vou tirar fora aqui para ver que marca é esse disco. Se for de uma determinada marca aí, eu vou ter que condenar ele. Porque não compensa da parte. E um disco novo não poderia vibrar, né? E aqui na traseira... A sapata de freio também tem espessura. Ela também tem material, tem fibra ainda. Perceba aqui, ó. Aqui é o suporte da sapata. Essa parte aqui é a fibra. Perceba que fibra tem. Só que... Olha o estado que está essa... Quantas ranhuras estão na sapata de freio. E o mesmo acontece do outro lado aqui, ó. Muita ranhura. Porque a campana... Está muito riscada. Muito ovalizada. E como o problema é trepidação no pedal, vai ter que ser trocado novamente. E aqui o óleo de câmbio. Perceba. O óleo de câmbio automático. Vai ter que ser trocado também. Vamos passar para ele essa situação do carro e vamos ver o que ele... Se ele nos autoriza a fazer o serviço. E pessoal, aquela Hilux que a gente autorizou o serviço. E inclusive a manutenção no tanque. A gente vai trocar essas sapatas de freios. O mecânico anterior que fez um serviço de freio nela. Colocou a sapata nova? Realmente, colocou. Mas... Ele não limpou o espelho. Perceba a sujeira. Que ficou. Que ficou. Um serviço que foi feito há 10 dias. Não poderia ter acumulado toda essa sujeira. Então, pouco tempo. Como eu sempre digo, mão de obra não se compara. Aqui está a sapata de freio nova. E a campana nova que será instalada ali. Na dianteira também será trocado o disco e a partilha. E o óleo de câmbio automático que ele autorizou a troca também. E vamos ver ali o tanque. Para vocês verem a sujeira que está na peneirinha do pescador do tanque. Esse é o tanque dela. Aqui no lavador. Sendo lavado. Olha a importância de uma lavagem periódica no seu tanque de combustível. Olha a sujeira dentro do tanque. Deixa eu colocar a contra-luz ali. Olha lá. No fundo. Olha a sujeira. Dentro do tanque. Aquela gosma preta ali. E aqui na peneira. Toda entupida. Imagina isso aqui indo para a bomba e bico do seu veículo. Aí não tem bomba e bico que consiga. Que consiga. Ter uma vida útil longa, né? Então. Faça a lavagem periódica do seu tanque de combustível. Olha lá a sujeira. Beleza? Vamos lavar isso aqui. Tentar. Desencrustar toda essa sujeira do. Da bomba e do pescador. Pessoal. Novamente. Eu falo sobre aquele assunto. Que às vezes até é repetitivo. Mas é muito importante para que você tenha noção do que é uma mão de obra mecânica no veículo. Eu sempre digo. Mão de obra e serviço não se compara. Essa cabinete que está aqui atrás de mim é aquela que vai fazer uma revisão do freio, troca de óleo de câmbio, trepidação do freio, enfim. Vamos revisar o carro do cliente. Só que antes de ele vir para cá, como ele é de outra cidade, ele fez um serviço lá emergencial e trouxe o carro até aqui. Ele não gostou do serviço e falou para a gente dar uma conferida no carro. Eis que a gente descobre mais uma falha de montagem de mão de obra. Agora, aquela coisa que eu sempre digo, mão de obra, não se compara. Vamos lá. Ó. Essa aqui, ó. É a articulação axial da caixa de direção. Esse é o terminal de direção do veículo. Aquela ali. Essa torre aqui. A coluna de direção. Aqueles dois canos ali. A caixa de direção. Essa aqui é a coifa da caixa de direção. O profissional que trocou essa articulação, há alguns dias, ele colocou uma braçadeira normal aqui, ó. Aquelas braçadeiras em forca-gato, língua de sogra, enfim. Aquela braçadeira plástica. E olha o que ela fez na coifa. Torceu toda a coifa. Por quê? Porque ele prendeu aqui. Apertou aqui. O alinhador. Quando alinhou o carro, ele teve que fazer a regulagem da convergência na articulação axial. No que ele rosqueou a barra para regular a convergência, torceu a coifa. Percebam lá. A solução aqui era até simples. Era só cortar essa coifa, soltar essa braçadeira, distorcer a coifa. E quando o carro ficasse na posição do alinhamento, prendia novamente. Poderia até mesmo ser com essa braçadeira plástica aí. Mas desde que fizesse isso, após o alinhamento. Como ele fez antes, ficou torcido. Isso vai gerar o quê? Vai gerar a ruptura dessa coifa. Ela vai rasgar. Nessa posição aqui, ela vai se romper. Vai entrar água, sujeira. Vai entrar dentro da caixa de direção. E vai estragar essa caixa de direção. Só que a gente vai corrigir isso antes. Do outro lado aqui, ó. Vejam como a coifa está na posição certa. Ó. A coifa está com a mesma braçadeira. Presilha, forca gato, língua de sogra. Só que a coifa está na posição correta. Então, aqui não precisa mexer. A não ser que a gente fosse mexer com o alinhamento do carro. Mas, ainda assim, a gente vai tirar essa braçadeira aqui. Ambas. E vamos colocar umas braçadeiras metálicas ali. Que são as corretas aqui. Então, gente. Eu sempre digo. Mão de obra e serviço não se compara. Perceba aí. Uma troca de... Um erro numa montagem de uma braçadeira. Pode condenar a caixa de direção. Ainda mais essa época que a gente está doando. Que é de chuva aqui na nossa região. Beleza? Pessoal, aqui, ó. E para que você tenha uma noção exata da limpeza de um tanque. Aqui nós temos um tanque pronto. Que é o tanque da esquerda. Esse tanque está pronto. Para voltar para o veículo. E esse tanque da direita é um tanque de outro veículo que será levado agora para o lavador. Para ser feita a lavagem e higienização do mesmo. Perceba a diferença do antes e depois do serviço da limpeza do tanque. Esse é um serviço que eu te aconselho a fazer periodicamente ou quando se fizer necessário. Principalmente quando você começar a trocar o óleo do motor, o filtro do combustível. E o filtro começar a sair muito sujo. E então é sinal que tem alguma sujeira mais grave dentro do tanque. Então faça a limpeza periódica do seu tanque. Ok? É isso aí. Aqui, ó. A gente tirou o tanque fora para lavar, né? Olha como é que está a sujeira dentro do tanque. Olha lá. Aquela sujeira ali, aquela gosa do meu preto. Olha lá. Se movimentando. E aqui, a peneirinha do pescador. Estava quase entupida já, ó. Nós vamos corrigir isso agora, beleza? E aqui, pessoal, temos o módulo da bomba limpo e a peneira limpa. Perceba ali, ó. Aquela sujeira solta, aquela prasta. Está toda... Está toda... Foi toda eliminada. Essa parte mais escura no módulo, ó. Está vendo? Está limpinho, ó. É porque o próprio óleo diesel descoloriu o plástico do módulo aqui. Então, isso aí é uma ação normal do óleo diesel no plástico do módulo da bomba. Essa cor mais escurecida ali. É só mancha mesmo, né? Sujeira não, ó. Está vendo? Limpinho. E aqui no módulo também, ó. No módulo não. Na peneira do pescador. Tiramos toda aquela sujeira que estava aqui obstruída. Grudada. Ficou limpo. Agora vamos montar o tanque e vamos voltar para o lugar. Beleza? É isso aí, ó. Prontinho aqui. Limpinho. Então, pense nisso. Pense em fazer uma revisão, uma limpeza do seu tanque devido às contaminações dos combustíveis. Ok? Está aí? Estamos aí. Bom dia, pessoal. Estou fazendo aqui o pré-assentamento das pastilhas de freio. Daquela Hilux que acabou de fazer uma revisão conosco. Trocou óleo, os filtros e as pastilhas. É imprescindível que seja feito um pré-assentamento no veículo com a pastilha nova. Porque senão ela demora muito a dar uma carga de freio, de frenagem. Ela demora muito a atingir o ponto de frenagem ideal. Se você não fazer esse pré-assentamento, o pré-assentamento consiste em você acelerar com o carro, andar com ele, dar algumas ferradas bruscas, atingir uma velocidade de 60 km por hora e reduzir ele a zero. 60 a zero. 60 a zero. Fazendo isso, você promove o pré-assentamento das pastilhas no disco, nos discos usados. Então, eu parei o carro aqui para fazer o vídeo, tá? Em movimento eu não vou fazer isso. Não estou sozinho no carro, mas já estamos fazendo esse serviço aqui no veículo. Ok? Está vindo um caminhão atrás ali. Passou pela gente. Beleza. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.